Galera, tudo tem seu tempo. Tempo de plantar e colher, tempo de começar. É um sonho que eu tinha lá atrás de ser jogador e hoje está se encerrando isso. Com muita alegria que tudo foi vivido, que tudo foi intensamente feito, errando, acertando, mas enfim, sempre buscando fazer o melhor. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. O corpo já está pedindo descanso e é isso que iremos fazer. Tá bom? Atualizo mais vocês para frente, mas no princípio é isso. Só agradecer e viver a vida com alegria, com paz, com amor, que esse é o caminho sempre. Foi lá para a esquerda, olha o Rivaldo. Golão para o Dagoberto. Cortou até a chance de um golaço! Golaço da Goberto do São Paulo! Se às vezes falta, em outros lances, sobra a técnica, sobra a categoria. No passe do Rivaldo, a bola ajeitada, o triplo do Leandro, a percepção de...